E aí galera, Felipe Fé aqui, e eu sou um dos novos colaboradores do Total Army, e bem-vindos ao sexto episódio de Stranded Deep. Antes de começar, não esqueçam de deixar o joinha aí embaixo e bora lá. Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Link na descrição! Compre já! Eu falei que no último episódio eu estaria indo fazer o meu novo barco. E para fazer o novo barco, eu teria que ir para aquela ilha lá, que estão aquelas... Aquelas... Como que é mesmo? Os pneus. Estavam lá os pneus que nós precisaríamos para usar para flutuar o barco ficar flutuando. E... Eu já estou com tudo pronto aqui, o tarp para fazer a vela, isso aqui para fazer a fundação, as cordas, a madeira... Uma parte da engine aqui, que eu nunca vou largar essas duas partes daqui... Que eu precisar... Que eu vou precisar dessa... Desse motor... E... Vamos embora! Cheguei aqui na ilha montanhosa, galera! Está aqui o barco com os pneus, eles devem continuar aí... Eu acho que não dá de spawn mesmo, que eu tenha aberto o bagulho... Eu acho que eles não saem não... Mas está até as pedras aqui, que eu joguei tudo aqui, tentando fazer aquela... Zoeira... Vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo... Ok... Os pneus não estavam aqui, estavam no outro lado... Ok... Estão no outro barco... Ok, estão ali os pneus... Bom, eu aprendi na última vez que dá para pular e fazer isso aqui... Bom... Vamos craftar... E para a base, tem os pneus aqui... Eu vou tacar a base ali... Agora vamos fazer a fundação... Não sei como isso daqui funcionaria, namorado... Eu acho que eu devia ter colocado isso aqui na água... Ah, dá para empurrar para a água... Ok... Eu acho que isso daqui não é muito seguro... Bom... Vamos lá, né... Propulsão... Não sei como funciona isso daqui... Oh... Da hora, da hora... Ok, então... Vamos ver como é assim... Nossa, é muito mais rápido... Ok... Eu acho que precisaria de um barco maior... Mas... Isso daqui já é ok... Vai bater... Vamos para... Nossa... Casa... Bom, galera... Cheguei aqui... Foi até rapidinho... Isso daqui é muito rápido... Nossa... Até abandonei lá o... Bote... Deixei lá aquele bote... Daqui é muito mais rápido... Tipo... Nem se compara... Puxo para cá... Perfeito... Bom... Agora que eu usei as coisas aqui... Opa... Vamos... Vamos... Margar as coisas que eu não usei... Colocar toda essa madeira para cá... Eu achei que tinha deixado algumas coisinhas ali... Vou colocar aqui a potato... Ok... Agora... Eu acho que tem que colocar água aqui... Agora... Como eu faço essa zoeira... Tem que colocar água boa... Ou então a água do mar já resolve... Eu acho que... Tem que colocar água boa, velho... Tomar um pouquinho de água, né... Porque o bagulho está ficando louco... Sobrou um pouquinho de água... E aquilo ali já encheu de água... Então deve ser assim mesmo que faz... Eu acho que vou precisar fazer outro bagulho de água potável... Porque só essa água não vai conseguir... Fornecer para mim... E para o outro bagulho lá... Para mim e para a fazendinha... Mas eu acho que é bem de boa montar isso agora... Eu acho que... Já estou bem ok para montar isso daí... Vamos ver... Primeiro eu preciso de campfire, né... Campfire são quatro sticks... Eu vou fazer o campfire mais para cá... Campfire faz o pitch... Campfire pitch... E... O water collector... Tem tudo... Só falta o tarp... O tarp está desse lado aqui... Vou pegar o tarp... Pá... Pronto... Só que... Então... Eu vou ter que pegar e ver outras ilhas... Porque aqueles são os meus únicos baldes... Então... Deve ter mais baldes em outras ilhas... E... Vamos escolher uma... Aquela eu já fui... Aquela eu já fui... Então... Vamos ir... Naquela... Vamos... Na... Depois daquela ali, né... Vem aqui para quê? Vem aqui para quê? Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Sei que você quer ir para a água... Vem aqui... Ok... Vamo lá... Chegando lá... Dou aquele... Corte... Chegando aqui galera... Vem... Nós temos uma lancha velho... Não é possível... Porque... A gente fez isso... Esse caminho todo... Nós estamos muito rápido... Na moral... Vocês não tem ideia... Dá aquela puxadinha... Só para... Tem outra coisa ali... Eu acho que é outro container... Bom... Vamos averiguar o que tem nessa ilha aqui... Vamos ver se tem alguma coisa de bom... Eu não fui naquela ilha que eu falei... Aquela ilha é a ilha dos barcos... A ilha que eu falei que eu ia... É um pouquinho mais a direita dessa daqui... Só que essa daqui estava atrás da dos barcos... Então eu falei... Por que não vir aqui, né? Fazer as cordinhas aqui que precisa... Tarpe... Duas tarpes... Já tem o tarpe... Aquilo ali é um... Meio... Container... Um container meio zoado... O que é aquilo? Será que é fundo? Vamos ver... Dá aquela averiguada, né? Não... Chegando perto... O container agora tá... Tá renderizando... Tá renderizando... Bom... Se tá... Ah... Pé... Então não é fundo... Então é ok de ir... Vamos ver o que tem aqui... Deve dar pra abrir desse lado... Vamos pegar a Spear, né? Nada... Será que nesse container não vai ter nada? Tipo... Segundo container que eu vejo e nada... Meu... Não é possível... Não tem nada no container... Eu esperava algo... Sei lá... Um barco... Já temos uma lancha... Mas sei lá... Uma super lancha... Algo desse tipo... Ou então... Vários... Baldes... Que a gente tá precisando de balde, né? O bagulho tá louco... Nós estamos na necessitância aqui do balde... Menino Neymar precisa de balde... Senão não tem água pra nós... Ok... Hum... Não tem nada de interessante nessa ilha... Não tem nada de interessante nessa ilha... Eu ia naquela ilhinha ali... Só que... Já tá ficando tarde... São cinco e vinte e três... Não sei se é bom... Tipo... Eu tenho uma lanterna... Se eu achar uma frutinha aqui... Talvez eu vá, velho... Se eu achar uma frutinha aqui... Pra eu... Bater aquele rango... Tá ligado, né? Isso daqui é de fruta... Onde tá a fruta? Tá aqui... Ok... Peguei uma fruta... Mas eu acho que essa fruta não vai ser suficiente... Precisa de mais fruta... Aqui tinha mais? Não... Ok... Tá ficando escuro... Eu realmente não queria sair... De noite pra lá... Porque eu não sei o que tem de noite... Não quero morrer... Eu acho que é um desejo meu... Morte não é comigo... Vou voltar pro barquinho... Nosso barquinho merreca... Parece uma bosta de um barco... Mas... Meu... Ele se move feito mal, acho... Então nós temos que ir para lá... Chegando lá em casa... Nós volta... Terra Vista! Terra Vista! A fogueira ainda tá acesa... Essa fogueira aí, ó... É, Pereira Funk... Essa fogueira... Vixe... Parecendo um jato... Sobre as nuvens... Quando foi ver já passou... Vixe... Chegando aqui são... 7h50 já... Já vou deixar o barco manobrado... Daquele jeitinho... Daquele jeitinho... A minha ideia agora é... Como eu já olhei para as ilhas... Desse lado de cá... Eu ainda não... Meu Deus... Não... Que é motorista... Eu quero deixar já colocado para cá... Porque... A próxima coisa que eu vou fazer... É ir para aquelas ilhas de lá... Aquelas ilhas são muito longe... E eu acho que tipo... Quanto mais longe... Melhores coisas devem ter lá... Então... Quero muito saber o que tem lá... Eu vou deixar a nossa lanche aqui... Preparada... Aqui ó... Tem um espacinho... Da hora... No meio dessas... Desses pedregulhos aqui... Ok... Ai moseguinha... Suave... Estudo 2... Ok... Depois de água... É... Eu não posso deixar muito tempo... Se não... Evapora... O... Bagulho... A porra da... Batata... Bom... Vou pegar... Uh... Tá ficando bom já... Os bagulhos aqui... Vou comer... Uma frutinha dessa daqui... Para dar aquela sustância... Essa frutinha parece ser boa... E... Já vamos tirar nossas frutinhas... Para a próxima viagem... Ser para... As ilhas mais distantes...